Música Desde o final dos anos 90, alguns programas sociais foram criados com o intuito de resolver uma carência imediata e atender a uma população que vive na extrema pobreza no Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o Bolsa Família, que reunindo alguns programas sociais, se tornou o maior programa de transferência de renda do mundo. Para essa conversa a gente convidou a Flávia Santos, que é ex-beneficiária e hoje assistente social de atendimento do Bolsa Família em Mesquita, a cientista política Débora Tomé e Ana Vieira, superintendente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E para começar o programa eu fui visitar a Sidneia, que mora em Mesquita, na Baixada Fluminense, e recebe o benefício do Bolsa Família para os seis filhos que cria sozinha. Música Ai, Sidneia, obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Me fala uma coisa, seis filhos não é fácil não, né? Verdade. Como é que é para você a sua rotina, o seu dia a dia, os desafios de ter seis filhos nos tempos de hoje? Poxa, é agitado o meu dia, né? Desde quando eu acordo até a hora que eu durmo é muito agitado. Às vezes até eu mesmo me pergunto como que eu consigo levar esses seis sozinha. O Gerson, o Kainan e a Kelly, era o meu primeiro esposo que faleceu. Depois de um tempo eu conheci o Anderson, né? E tive mais três filhos, que é o João, o Vanderson e a Agatha. E ele ajuda você? Ajuda. Colabora, né? É, eu colabora, eu colabora, assim, está sempre junto, entendeu? Ele, assim, sempre chegando junto para poder nos ajudar. Não tenho um trabalho fixo, eu trabalho por freelance. Se o salão me chamar, eu vou lá e trabalho aquele dia. Essa daqui, quando eu preciso trabalhar, fica com a minha sobrinha. E quando dá horário, ela vai buscar o João. E quando eu chego do trabalho, eu passo e pego meus dois filhos com a minha sobrinha. A escola do meu filho me cobra isso, me cobra bem perto. Tanto é que eles vêm aqui na minha casa. Essa semana veio o diretor e a diretora. Eles acompanham a vida dos meus filhos em casa. Se eu me mudo, eles me acham. Tem que ter esse acompanhamento. É, eles me acompanham dentro de casa também. Vem cá, menino. Quem é você? Como é o seu nome? Fala com a tia aqui, ó. Ah, tu quer polo? Essa semana eles tiveram aqui, eu até achei que meus filhos tivessem feito alguma coisa. Eles falaram que quando a criança, assim, tem aquele comportamento isental, eles também vêm na casa para poder estar elogiando. Ah, isso é bom, né? E meus filhos essa semana foi muito bom. Ela veio aqui, elogiou. Você vê, assim, a mudança do teu filho. Porque o meu filho, ele passou por uma etapa muito difícil. E depois que o Coraz passou a acompanhar eles em casa, ele veio mudando. Porque ele tá se sentindo apolido. Ele tá se sentindo, tipo assim, amado. Porque a diretora tá aí, elogia. Quando tem que puxar a orelha, ela puxa. Quanto é que você recebe no total do Bolsa Família pra eles todos? É, 640. Eu não tiro meus filhos por causa do Bolsa Família. Porque o meu Bolsa Família, ele não... Antigamente, ele não pegava o que eu pego hoje. Eu pegava um pouco bem mais abaixo. Que eu não dava nem pra pagar o aluguel na minha casa. Não sustenta uma casa sem valor, né? É, não sustenta. Entendeu? Então, eu não vou por essa tese. Eu não vou por essa tese, eu não creio. E eu já ouvi muitas dessas gracinhas. Ah, tem doutor filho porque ele deve receber um dinheiro bom, Bolsa Família. Você complementa essa renda? Você precisa complementar? Quanto mais você complementa pro seu programa? Olha, depende. Porque eu dependo das minhas clientes. Entendeu? Pra poder fazer o cabelo. Fazer uma faxina. Porque o que eu pego, se eu for viver com isso, não dá. Não dá. Me ajuda. Me ajuda bastante. Não vou ter que não ajudar. Ajuda. O que você faz com o dinheiro? Do Bolsa Família. Particularmente, quando eu pego o meu dinheiro, eu já vou logo pagar o aluguel na minha casa. Que é o que eu garanto pros meus filhos. O teto. Porque eu garanto o teto dos meus filhos. As demais coisas, eu consigo com o dinheiro que eu trabalho. Com os freelancers, com a faxina. E agora eu tô fazendo meus abordadoszinhos pra poder vender. Entendeu? Então, o Bolsa Família, pra mim, garante o teto dos meus filhos. E me fala uma coisa. Você conhece muita gente aqui da vizinhança que recebe o Bolsa Família? Conheço muita gente. Conhece gente que já perdeu. Conhece gente que já perdeu. Você acha que a fiscalização é efetiva? O pessoal controla legal pra ver se você tá cumprindo todas as regras do programa? Sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas, às vezes, também cometem injustiça. No caso, que eu te falei da minha cunhada. Que ela tava recebendo direito. Se eu não me engano, ela recebia 540, abaixo pra 340. E depois a cortou e não deu nenhum tipo de explicação. Aí depois eu fomos descobrir que tava gostando que ela trabalhava como assistente social. Dentro da prefeitura. E, no entanto, não é verdade. Ah, eu sou louca pelos meus filhos. Louca. Louca. Eu sou uma fera com relação aos meus filhos. Sou uma fera, pode ter certeza. Olha, Susneia, hoje você depende do programa, né? Como é que você... O que você imagina? O que você sonha? O que você deseja? Pra que a sua filha, no futuro, não dependa de um programa como esse? Você acha que, hoje, você vê perspectivas disso mudar e você conseguir oferecer essas? Tanto é que eu me inscrevi pra poder fazer a prova da guarda municipal, né? E creio que eu vou conseguir passar. Se você conseguir, o que você vai fazer? Ah, se eu conseguir, o que eu vou fazer? Olha, são tantas coisas que vêm na minha cabeça. O que eu mais desejo, eu conseguir esse trabalho, é melhorar a vida do meu filho. Se você conseguir esse trabalho, você vai perder o benefício. É, mas aí vai ser, tipo assim, por algo melhor. Né? Vai ser por algo melhor. Eu passando nesse concurso... Não vai mais precisar, né? Não vai precisar. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o Bolsa Família. Aqui no estúdio com a gente está a Ana Maria Machado Vieira, superintendente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. A Flávia Santos, que é ex-beneficiária e hoje assistente social de atendimento do Bolsa Família em Mesquita. E a cientista política Débora Tomé. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. E Flávia, eu não poderia começar com outra pessoa, né? Você tem uma história em algum momento parecida com a da Sidneia. Como é que foi, como você entrou no programa e no que você se reconhece ali na história da Sidneia? É assim, me reconheço muito porque quando eu entrei, ainda foi no início, antes de ser o Bolsa Família, quando existia aqueles outros programas que hoje em dia se juntaram. Então, assim, eu também tinha quatro filhos, criava eles com a ajuda da minha mãe, em um período também desempregada. E o Bolsa Família, para mim, era tudo. Era onde eu tinha um porto seguro, que eu fazia minhas outras atividades, mas usava o Bolsa Família como, na questão, assim, de compras, de dentro de casa. E o restante, quando eu fazia algum biscate, alguma coisa assim, na época, algum trabalho, era o que eu complementava a renda. E também eu era atendida pelo CRAS, do local onde eu morava. O que é o CRAS, só para quem está assistindo saber? O CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. Que é um condicionamento também desses benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do programa, né? Isso, mas, assim, algumas famílias também que são acompanhadas por lá, às vezes, também não recebem o Bolsa Família. A gente vai... Ah, entendi. Na verdade, são aspectos, são atendimentos sociais em geral. Famílias atendidas, então, pelo PAIF, que é um programa de acompanhamento integral à família. Então, eu era atendida por lá, tinha a minha técnica de referência, e ela estava sempre conversando com a gente da questão dos estudos, que eu tinha parado de estudar muito cedo. Tinha um sonho de voltar a estudar, fazer uma faculdade e tentar melhorar a vida dos meus filhos. Então, depois de um certo tempo, conversando com elas, eu coloquei na cabeça que eu iria voltar a estudar. Você e a Sidneia, no caso a Sidneia, alguns passos antes do que você está agora, são um exemplo de que o Bolsa Família faz parte de uma fase da vida, né, Flávia? Faz. E eu vou trazer isso com você já, já, mas só para a gente buscar as nossas outras convidadas aqui para o assunto. Ana, o programa é um programa de transferência de renda condicionada, né? O que significa isso para quem está assistindo entender e qual é a importância de ser condicionado? O que torna isso um aspecto fundamental do programa? Yasmin, o grande diferencial do Bolsa Família é exatamente fazer por meio da condicionalidade, que é um reforço na questão dos direitos de acesso à educação, de acesso à saúde. E ele acaba promovendo o que é importantíssimo na política pública, é que a educação, a assistência social e a saúde tenham, na verdade, se integrem, trabalhem em prol de uma única questão que é o atendimento ao cidadão, né? Todas essas famílias, essas pessoas, elas acabam sendo o público dessas políticas, mas elas precisam ter uma maior integração. A gente viu ali na reportagem, achei super interessante, como, né, o trabalho que a educação foi realizar, né, nesse trabalho de atendimento, de ida lá. Ela fala que a escola vai à casa dela, vai até a casa dela, e é o caso também da saúde, como é que faz a diferença? Faz toda a diferença. Muda o conceito, né, faz com que a política seja muito mais efetiva. O acompanhamento familiar, que a Flávia estava comentando, é fundamental. No âmbito da política de assistência, do sistema único de assistência social, que é o SUAS, isso é fundamental, que é exatamente fazer com que essa pessoa, ela comece a enxergar um projeto de vida, né, ela melhore a autoestima dela, que foi o que aconteceu com você. Então, eu acho que esse é o grande, digamos assim, o grande avanço que o programa Bolsa Família trouxe, e que nós precisamos avançar cada vez mais nesse sentido. Que talvez seja o aspecto que mais se mostra socialmente, né, Débora? E queria trazer para o pessoal conhecer o livro que você... A partir de uma pesquisa, não foi isso? Um trabalho que você fez. Deixa eu mostrar aqui o Bolsa Família e a Social Democracia. Esses dados todos que a Ana está trazendo para a gente, de certa forma, estão no seu trabalho, né? E eu conto um pouco como aconteceu a questão da condicionalidade no processo, porque quando o programa surge, eles imaginavam que seria um programa para a futura geração, que é o quê? Você vai colocar a criança na escola, você vai dar vacina, e em uma geração, na próxima geração, você vai conseguir resolver, ou diminuir a pobreza, diminuir a miséria. O que foi ao longo do programa, quando ele vai sendo implementado, eles se dão conta de que nessa geração, você já causava um empoderamento das mulheres. Impacto. Você já tinha um impacto como, por exemplo... É sempre, ou quase sempre... É o caso da Flávia. Não, é a mulher, é a preferencial nela, a não ser que não seja um caso que não tenha mulher. Então, mas assim, o caso da Flávia, por exemplo, a vida dela, não só a vida dos filhos dela, mas a vida dela já foi impactada. Isso mesmo. Né? Porque você começou a se perceber isso, porque a gente tem que lembrar uma coisa desses programas, que tem essa preocupação sempre. A gente tem que ter porta de saída, a gente tem que tirar essa pessoa do programa. O que se chama de porta de saída, para quem está vendo? A porta de saída é a pessoa receber por um tempo e depois parar de receber. Na minha, quer dizer, na minha análise que eu faço do programa, a minha leitura é o seguinte, o Brasil é um país muito desigual em termos de renda, enfim, nós somos campeões mesmo com redução, desigualdade, a gente ainda tem muita desigualdade. Então, é necessário que o Estado tenha uma participação nos menos vulneráveis, nos mais vulneráveis. O Estado tem que ajudar as pessoas que têm menor renda, que estão expostas a mais situação de risco, porque as famílias que têm menor renda, elas tendem a ter filhos mais acometidos por doenças, porque elas não têm acesso aos meios. Então, o Estado tem que ser também parte desse processo. E o Bolsa Família foi muito bem sucedido, hoje são em torno de 13 milhões de famílias recebendo, com algumas variações. E casos como o da Flávia não são incomuns, né? Assim, Flávia, você não se acomodou nessa... Que isso é um preconceito que existe contra os beneficiários, né? Que o pessoal vai ficar ali recebendo aquele valor e... Isso mesmo. E na própria faculdade, quando eu comecei, voltei a estudar, terminei o ensino médio, fui fazer o CEDERJ, que é um pré-vestibular gratuito que existe no Estado, e depois entrei para a faculdade através do Enem. E quando eu cheguei numa faculdade, que eu fui para uma particular mesmo, eu encontrei pessoas que tinham esse preconceito contra o Bolsa Família. E quando eu me colocava que eu recebia, que eu recebia até o segundo período da faculdade, foi quando depois eu consegui arrumar um emprego, e eu fui desligada do programa. Entendeu? Mas assim, eu sabia que quando eu conseguisse um emprego, eu estaria fora do meu perfil do Bolsa Família, e estaria saindo. Mas o meu intuito era mudar a minha realidade, mudar a realidade dos meus filhos. Consegui terminar a faculdade, hoje eu tenho a minha filha que está na faculdade, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, e hoje em dia eu consegui colocar mais duas pessoas que acreditaram, viram que existe essa possibilidade que pode mudar, e as minhas filhas hoje, elas não precisam do Bolsa Família. Elas não acessaram, porque elas não têm o perfil. Uma até tem o cadastro, mas para fazer concursos, porque o cadastro único, ele não é apenas Bolsa Família, ele é abertura para vários programas sociais. Então, ela tem, mas não para o Bolsa Família, sim para acessar outros benefícios que ela tem acesso. Agora, eu queria trazer aqui uma questão que eu acho importante, a gente vê a Sidney falando de um, vamos chamar, de um erro no sistema, de entender que uma pessoa não teria benefício e ela tinha, e o que a gente vê muito na grande mídia são pessoas que recebem o benefício, mas não deveriam estar recebendo. Existem muitos casos de pessoas que abrem mão com muito orgulho, não preciso mais também, isso não acontece, não aparece na mídia, e realmente penaliza bastante o programa. Aí eu convido aqui, Débora, você que trabalhou como jornalista durante muito tempo, onde é que estamos errando, onde é que a própria organização do programa erra e não consegue, de fato, levar para a grande mídia e ao conhecimento geral, mais o lado bom do programa e menos as fraudes, que também acontecem, isso é um fato. É assim, quando eu fui fazer a minha dissertação, eu brinco que eu tinha dois campos, assim, o jornalismo que você via sempre dizendo, está errado aqui, está errado aqui, é o papel do jornalismo, é justamente tentar achar os problemas. E nas pesquisas internacionais todas, o programa é elogiadíssimo. Então, digamos, no que diz respeito à política pública, ele só recebia elogios, ele é um programa reconhecido no mundo inteiro, ele é um programa de enorme abrangência e excelente focalização. Porque a focalização é isso, é chegar a quem mais precisa. As pessoas costumam dizer, ah, o Bolsa Família tem muito problema em relação, dá para o fulano é vereador e recebe o Bolsa Família. Isso acontece. Só que a gente fala que o maior problema do Bolsa Família na focalização está que ele não consegue dar para todas as pessoas que necessitam, porque a pessoa se cadastra, entra no cadastro único e ali tem uma fila de espera, que ele vai trocando. Ele não é um programa universalizado, ou seja, ele não é um programa para todas as pessoas e nem para todas as pessoas que precisam. Isso é algo que vai se corrigindo ao longo do tempo, os cadastros vão se corrigindo, é esperado que isso aconteça. Assim, mas essa é uma crítica pontual e, na verdade, que desmerece o programa por um problema que não é grave e, assim, repito, com pesquisa internacional endossando a excelente focalização que o programa tem, que não é o caso de outros países, como Colômbia, Argentina, porque todos os países... Na verdade, está a olhos vistos também a transformação social que a gente teve por conta do programa. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e a gente continua esse papo aqui porque tem outras questões também super importantes para a gente trazer. Então, a gente faz um intervalo bem breve e volta já, não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o Bolsa Família. Comigo no estúdio, a Ana Maria Machado Vieira, superintendente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. A Flávia Santos, que é ex-beneficiária e hoje assistente social de atendimento do Bolsa Família em Mesquita. E a cientista política Débora Tomé. Gente, a gente, no final do bloco, a gente estava falando sobre as questões que fragilizam as críticas ao programa, né? Ana, o que está sendo feito hoje para se caminhar para um aperfeiçoamento disso, para evitar ao máximo qualquer tipo de erro nesse sistema? Então, a Débora estava colocando essa questão, né? Tem mitos, falsos mitos. O programa Bolsa Família, a estrutura que foi criada, a arquitetura social, engenharia social robusta que foi criada, com vários sistemas, com regras, com normativas, que fazem com que, periodicamente, anualmente, se tenha toda uma engenharia de auditorias, de verificações, de atualização cadastral, para que a família possa atualizar o seu cadastro. Muitas famílias entregam o cartão. Elas, na verdade, informam que não há mais necessidade de receber o Bolsa Família, porque ingressaram no mercado de trabalho, já estão com uma renda suficiente. São realizados muitos batimentos com outros registros administrativos. E isso é muito pouco divulgado. Sempre alguém tem uma... Ah, eu conheço alguém que recebe, mas isso não tem uma estatística... Assim, não é um número, digamos assim, considerável. É ínfimo no conjunto do total de beneficiários. Agora, Flávia, teve um momento que o seu perfil mudou e você deixou de receber o benefício, não foi? Como é que foi esse momento? O momento, assim, porque para receber o Bolsa Família, você tem a renda per capita. O perfil para estar recebendo, dependendo de cada família, que o Bolsa Família, ele não é um valor único, ele é composto de várias variáveis, dependendo do perfil dessa família. Então, quando eu ultrapassei a renda per capita, ao qual eu tinha dinheiro, fiz a solicitação para retirar. O programa, ao meu ver, já tinha cumprido a parte dele e que agora dependia de mim seguir à frente. E o bom é que quando você pede para se retirar, que você vê que você não é mais perfil e você vai até o local e faz a solicitação, olha só, eu não sou mais o perfil. Então, você vai e faz a retirada do seu nome, mas se algum dia esse perfil seu mudar, você pode retornar lá e fazer essa solicitação. O recadastramento que é feito a cada dois anos e dizer que a realidade mudou. E tem que lembrar também, assim, que eu acho que é uma coisa que é sempre importante a gente estar atento, é que isso talvez seja muito mais comum em áreas, assim, pensando do ponto de vista econômico, em áreas do Sudeste, onde você tem mais oportunidades de emprego. Porque no Nordeste, as portas de saída vão ser menores. Essas portas de saída, ou seja, a saída do programa. Por quê? Porque áreas que têm mais ofertas de emprego, você consegue se empregar mais, você consegue fazer uma universidade, você consegue ir adiante. É mais difícil. Então, a gente ficar cobrando isso também o tempo todo, do programa em si, é um equívoco, é não entender a realidade complexa de alguns estados, onde existe uma disponibilidade de renda menor, ou uma desigualdade enorme, que você não consegue dar conta dessa, de atender, da pessoa sair do programa. Então, assim, a gente não pode querer isso do programa. O programa, ele custa, ele é um programa muito barato, em termos da abrangência que ele tem e do poder que ele tem de mudança. E, assim, essa questão mesmo das pessoas da condicionalidade, né? A Flávia estava até falando, que tem uma questão das pessoas, às vezes, reclamarem. Ah, isso é uma cobrança, isso é isso. Isso faz parte do programa, né? As condicionalidades são, rapidamente, para a gente saber... No caso, na educação e na saúde, que em si, o intuito dela é garantir o seu acesso a essas políticas, que tem que manter a criança na escola, fazer a pesagem, manter a vacinação em dia. Então, não seria um castigo, e sim uma garantia daqueles direitos efetivados. E exatamente isso que faz a diferença no programa, para a sociedade também, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, é um reforço de direito. E, na verdade, a educação e a saúde são fundamentais para que você consiga a sua autonomia, a sua inserção no mercado de trabalho, o seu empoderamento. Isso é fundamental. Agora, mais do que isso, eu acho que é essa questão da integração, né? Dessas três políticas trabalharem juntas, né? Como foi o caso que nós vimos ali em Mesquita. E provocando mudanças. Você tem vários resultados positivos na questão da conclusão do ensino fundamental, da melhoria dos dados de saúde, dados antropométricos. O nó, hoje em dia, está muito mais na oferta, na qualidade da oferta desse serviço. Então, pelo Estado. Que são colocados em xeque, né? Justamente por conta dessa contrapartida. Então, você tem. Hoje, você tem. A maioria, a imensa maioria, são poucas crianças que estão fora da escola no país. Mas a qualidade dessa escola ainda precisa ser muito melhorada. O sistema de vacinação, já não. É um sistema bastante abrangente. Mas você precisa melhorar outros cuidados com saúde. Esse sistema do CRAS, assim, eu acho que é uma coisa incrível, porque consegue fazer essa atenção mais dedicada a famílias que tenham, estejam mais... E território. É, vulneráveis e no território. Mas você, o que certamente, assim, fica todo mundo preocupado. Ah, mas o programa não... Vicia. Essa ideia de que a pessoa vai ter um monte de filho. Isso precisa ser derrubado no Brasil, gente. O Brasil, hoje em dia, a gente fala que está fora, ele já não faz mais a taxa de reposição. E isso, inclusive, taxa de reposição são os filhos para que a gente continue com o mesmo número de pessoas no país. Entendeu? Que seriam dois filhos e mais um pouquinho. Então, você pensa assim, o Brasil não tem mais esse problema, inclusive entre os pobres. Ah, mas eu conheço uma família que a mulher tem dez filhos. Isso vai acontecer. Mas não é a regra, é a exceção. E muitas não têm mais filhos, né? Eu lembrei uma... Nós fazemos um trabalho no Estado, que é exatamente o apoio técnico operacional aos municípios. E fizemos com a Secretaria de Educação e com a Secretaria Estadual de Saúde, encontros intersetoriais de polo, junto com o trabalho que a educação já faz. E nós tivemos, num desses encontros, na região metropolitana, uma assistente social colocando uma situação, que foi, para mim, emblemática, e ela traduz, assim, expressa, exatamente essa importância da intersetorialidade. Uma mãe, né? Uma responsável familiar, que foi para pedir a questão da... porque ela estava em descumprimento, mas aí a assistente social fez um trabalho, dialogou com ela para poder entender qual era, por que ela estava em descumprimento. Ela era uma pessoa que tinha AIDS. Ela, na verdade, por essa doença dela, ela não queria ser tratada naquele território por uma questão de resguardo das informações dela. E aí, por essa razão, a criança não estava indo à escola. Então, como é que foi a atuação da assistência social? Foi exatamente com a regulação, conseguir que ela passasse a ser atendida num outro município, através da regulação, da rede, e ela pudesse, né, restabelecer a situação de saúde dela, e a criança voltou a regularmente, a frequentar a aula. Você entende como isso é interessante? Isso é incrível e eu tenho que terminar o programa e eu acho fabuloso a gente terminar com uma história, assim, que exemplifica realmente como é que você muda a micro-história, né? Exatamente. Que no final das contas, a história de um país se muda com a história de cada pessoa, né? E histórias realmente são transformadas com programas sociais desse nível, né? E a articulação que a assistência social tem que fazer com a rede da saúde, com a rede da educação, Tem que haver uma integração de projetos, né? E já pelo menos começamos. Fundamental. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no programa, trazendo essas experiências, essas histórias, e, enfim, e torcer para que esse programa tenha longa vida, né? Porque é uma história longa também de desigualdade e não se transforma em 20 anos que seja, né? Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo canal Saúde, pela internet, ou por um dos nossos canais parceiros. Já pensou em participar de uma conversa em família? Manda uma mensagem para a gente sugerindo o seu assunto. Você pode escrever na nossa página, mandar um e-mail ou ligar para a gente. Eu espero você no próximo Em Família. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho